Hoje nós vamos falar sobre captação de recurso. Sejam bem-vindos a mais ou mais do que seis mil. Essa novidade aqui é uma parada de você mandar mensagem, olha que da hora, é uma parada de você mandar mensagem via Pix, tá? E todos esses Pix aqui vai lá para o negócio da igreja também, tá? Não vai nada para mim não. Vou compartilhar com vocês tudo que deu e vou mostrar para vocês. Deu tanto, foi lá para o negócio da igreja também. Então hoje nós vamos falar sobre essa coisinha bacaninha aqui, olha. Vocês lembram que de vez em quando eu uso uns termos em inglês? Não é por maldade, não é porque é por ele que é esse bis e bi, não. Mas é porque se você for pesquisar, procurar no Google, buscar informações, as informações que você vai encontrar vai estar em inglês. Você vai encontrar mais informações em inglês. Por isso o termo correto para captação de recurso é fundraising. Fundraising. Então coloca, anota esse termo aí para você saber. Dentro de fundraising eu vou falar de vários tópicos diferentes, várias maneiras diferentes de você captar recurso, sendo a primeira dela, sendo a primeira dela, essa daqui, olha. E anota para você poder pesquisar. Chamada triple F, três Fs. Mas por que você não fala três F ao invés de falar triple F? Porque quando você vai pesquisar, você vai achar mais como triple F. Você não vai encontrar, até em português você vai achar mais informações pesquisando pelo termo correto em inglês, que é triple F. O que é triple F na prática? Triple F é Friends, Family and Fools. Friends, Family and Fools. O que quer dizer isso? Família, amigos e tolos. Como assim, Caes? Então o primeiro lugar que eu tenho para captar dinheiro é com a minha família, com os meus amigos e com os tolos? Sim, é uma inoculatura do mercado. Por que tolo? Por que chamam de tolo uma pessoa que investe em uma outra empresa, que aporta recurso em uma outra empresa, nesse estágio, tá? No primeiro estágio. Porque na maioria das vezes, quando você capta de um triple F, você é só uma ideia, é só um negócio, uma coisa que pode dar certo e pode não dar certo. Por exemplo, o meu negócio começou com o triple F. Começou com o triple F. Então, meu tio investiu, lembra a história? Meu tio investiu 20 mil reais na minha empresa. 20 mil reais na minha empresa, quando a gente estava começando. E esses 20 mil reais que ele investiu, virou para ele mais de 20 milhões de reais em menos de dois anos dentro da empresa, tá? Mais de 20 milhões de reais. Toda vez que eu falo isso, alguém fala assim, ah, mas deixa eu te arrumar 20 mil reais aí. Eu falo, não, não é mais o momento que eu estou vivendo, entende? São momentos. Aquele momento lá era o momento que eu estava começando. Estava começando. Então, é diferente. Então, por isso o risco era maior, entendeu? Então, como o risco é muito grande, é considerado o terceiro nível do investidor Fools. Então, Friends, Family and Fools. Eu quero que vocês observem o seguinte. A aula de hoje, a live de hoje, ela é avançada. Eu não sou de dar conteúdo avançado aqui. Não porque vocês não têm capacidade, nem nada disso, mas é porque a maioria da galera, a maioria da galera, eles estão muito na base ainda. Estão muito na base. Isso são coisas que eu compartilho dentro do escalando, coisas que eu compartilho em mentoria individual e tudo mais. Mas ontem eu falei com vocês que eu ia entregar esse conteúdo, então, eu sempre cumpro com tudo que eu falo. Então, vamos continuar. Então, a primeira captação seria triple F, que é os três F. Segunda forma de captação é você ter o que nós chamamos de debt, em inglês. Mas aí, eu não coloquei o termo em inglês, eu coloquei o termo em português, mesmo, simplão, que é empréstimos, ok? Empréstimos. Você pode captar crédito. Você pode usar, tomar crédito no mercado. Mas empréstimo é arriscado? Não, arriscado é você dar percentual da sua empresa para uma pessoa só em troca do dinheiro que ela deu para ela, você. Por exemplo, o que eu fiz, por exemplo, com o meu tio? Eu dei 50% da minha empresa para o meu tio por 20 mil reais. Entende? E não foi 20 mil reais de uma vez. Foi 10 mil reais num mês. 10 mil reais, era para ele pôr 30 mil. Ele colocou 10 mil no mês, 10 mil no outro mês, tá? E aí, no terceiro mês, ele tinha que pôr mais 10 mil. Só quando ele foi pôr 10 mil no terceiro mês, ele já recebeu 10 mil. Então, na verdade, é como se ele tivesse gastado 10 mil reais mesmo para investir. O preço que eu paguei? Mais de 20 milhões de reais, que acabou saindo de mim por causa de 20 mil reais. Aí, muitas das vezes, você fica com medo de tomar um empréstimo. Aí, eu vou te dizer assim, ó. Como investidor, eu invisto em muitas empresas. Agora, como investidor. Eu, quando eu vou investir em uma empresa, entre as perguntas que eu vou fazer para a pessoa que eu pretendo investir na empresa, eu pergunto o seguinte. Quanto que você tem de dívida? Muitas vezes, a pessoa enche o peito e fala, não, não tem dívida nenhuma. Ela fala isso com a sensação de que, assim, ah, eu não tomo empréstimo, a gente está a zero dívida. E ela está buscando um recurso meu. E aí, sabe qual é? O que que vem para mim, investidor? O meu anjinho no ombro, pula no ombro e fala assim, ô, Kaiser, pula fora, pula fora, que é furada. Porque nem o cara acredita no negócio dele. Porque se o cara acreditasse no negócio dele, ele tinha pegado um empréstimo. Ele tinha feito alguma coisa para ele poder alavancar o negócio dele. Então, a mensagem que você passa quando você não tem coragem de tomar crédito é essa. E até um parêntese aqui para vocês aqui. Tem gente que pensa assim, ah, me Deus me livre de ter dívida. As grandes empresas têm dívidas? Quanto mais rico é a pessoa, vou dar uma quebra de paradigma para vocês aqui, tá? Tirar um pouquinho da mentalidade pobre que foi instalada dentro de nós pelas novelas e por todas as coisas que rolam e que a gente assistiu nos filmes e etc, etc. Vou tirar uma mentira que contaram para vocês. Que, por exemplo, que rico não toma crédito, que é o melhor, é um termo usado no mercado, né? Vou falar mais simples, rico não pega empréstimo. Rapaz, rico pega dez vezes mais empréstimo do que o pobre, sabia? Só que ele pega empréstimo daquele tipo de dívida que eu ensinei para vocês alguns dias atrás. Isso tem dois tipos de dívida, dívida de alavancagem e dívida de consumo. Dívida de consumo é idiota. O pobre toma empréstimo para dívida de consumo. O rico toma empréstimo para dívida de alavancagem. Ou seja, investir no seu negócio é uma dívida de alavancagem. Ah, mas a taxa de juros está 2% ao mês. Se o seu negócio te rende 30% ao mês, 2% é o quê? Nada comparado a isso, entende? Então, isso é o que mostra a segurança para você, entende? Isso que mostra segurança para o investidor, na verdade. Então, não temas, não temas, não temas, como diz a Bíblia, não temas até porque, né? Como a Bíblia fala 365 vezes, não temas. Não temas porque aquilo que eu temo, aquilo que eu temo me sobrevém. A Erika mandou aqui, ó, no YouTube, é que dívida dá medo. Ô, Erika, desculpa, mas tenha medo de ficar na merda. Tenha medo de não crescer, de não investir, de não alavancar o seu negócio, entende? Tenha medo de você ter 3 unidades e você ter a oportunidade de pegar 5 unidades e você fica preso em 3 porque você está com medo de fazer isso, ok? Então, empréstimo é uma coisa que é muito positiva se você fizer da maneira correta. Se você fizer da maneira correta. Ou seja, se você fizer para você crescer o seu negócio e não para você poder fazer simplesmente, ah, vou fazer um empréstimo aqui para poder comprar uma televisão nova. Não faz sentido. Ah, vou fazer um empréstimo para comprar um equipamento novo, que vai aumentar a minha produtividade, vai diminuir o meu custo. Faz sentido. Com o tempo, o próprio equipamento vai pagar o empréstimo, entende? Só para simplificar aqui e tudo mais. Vamos para a terceira forma de captação de recursos. Terceira forma, porque nós temos pouco tempo de live hoje. Terceira forma é crowdfunding, financiamento coletivo, captação coletiva, captação direto com o mercado, tá? Em crowdfunding, por exemplo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que legal isso aí. Eu lembro quando saiu essa campanha do Kickstarter. O nome dela é Bunch of Balloons. Bunch of Balloons. E no Kickstarter você posta o vídeo lá da sua ideia, do seu MVP, né? Do primeiro modelo do seu negócio, da prova de conceito sua. E aí as pessoas vão investindo. Esse cara, ele queria captar, se eu não me engano, uns 30 mil dólares. Ele captou 929 mil dólares, 160. Qual que é o produto que ele estava trazendo para o mercado? Um negocinho que você põe na ponta da torneira ou na ponta da mangueira, e você liga a torneira, ele vai encher um monte de balão d'água, você chacoalha e ele já vai amarrar todos os balões d'água de uma vez. Ele faz isso com 100 balões d'água de uma vez. Então, é um negócio para a criança brincar no verão. Então, o cara, antes dele montar a empresa dele, antes dele entrar em escala, ele conseguiu captar direto com a sociedade, direto com a sociedade. Ele conseguiu captar o que seria hoje praticamente 6 milhões de reais. 6 milhões de reais direto com a sociedade, com a ideia simples. Tem plataformas de crowdfunding no Brasil também. Vocês podem pesquisar as plataformas de crowdfunding do Brasil, que vai permitir para você também poder captar da mesma maneira. Você sabendo a palavra que eu estou te compartilhando agora, que é crowdfunding, você consegue encontrar inúmeras, inúmeras maneiras, inúmeras plataformas brasileiras para você poder fazer o seu crowdfunding. Música 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 Música